Aqui na Avenida Félix Maciel, que agora é a Avenida Cônigo João Lima, o asfalto chegou. A duplicação vai ajudar o trânsito... Bigode fininho, cabelo na régua, tô solteiro, só vou levar meu violão e meu cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas a gente não voltar, posso beber, posso chorar. Ia tá ficando choro, mas essa casa eu só vou levar meu violão e meu cachorro. Olha ali o tamanho da cabine. É, maravilha. É, trem doido. Olha, meu Deus do céu, essa é grande. Poxa, 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 deixa lá. O rabia tá ali, menina. Meu Deus do céu. Essa é a maior de todas. Ô mãe. Segure o ovo. Então segure o ovo. Ela segurou. Glória, 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 Glória. Flore! Faloue olá. Flore seu amor. Flore seu amor. Flore seu amor. O número da casa? ... 55 58-65. 58 Isso Tá aí Legal É 4 Aquá 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 5 É 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 E o Brasil que eu quero pra mim é que as baladas tenham mais sofá e cadeira pra gente sentar, ar-condicionado e carregador pra celular. Pode ter cafezinho também. É 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 As coisas aqui no seito nunca foram tão fáceis pra mim. Desce de pequeno Eu levo o vara Nas costas É É É É É É É Meu Deus do céu, que peitada. É É É É É Olá, gentinha do meu Instagram. Vocês conhecem DJ Sam, a melhor da região? Conheço É 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 Se tem uma coisa que eu não gosto é de me apaixonar, porque menino quando eu me apaixono Eu começo a rir até com o diabo, ai dá uma alegria, é tão bom gostar de alguém, dormiu né, ai não, ai a corrente caiu da bicicleta, o pobre sofre para desgraça Eu vou ensinar vocês como matar formiga, uma armadilha simples para pegar formiga na casa Então o que vocês vão usar, vão usar só uma tampinha com sal, uma tampinha com cachaça, pinga, um gravetinho e uma pedra Então vocês já tem formiga ali ó, a formiga vem aqui, a formiga gosta de açúcar né, então ela pensa que é açúcar aqui ó, é sal Então ela pega e come o sal, te dá uma sede, ela vem correndo até aqui, pensa que é água? Não, é cachaça Ela toma cachaça em vez de água, sai beda, tropica, tropeça aqui, tropica, tropeça no graveto e dá com a cabeça na pedra, morre Tchau, tchau Tchau